salve galera bem-vindos a mais um vídeo do canal eu estou aqui hoje com o stickbox do diego guedes diego entrou em contato comigo pelo facebook e o vídeo aqui no youtube pegou meu whatsapp e finalizou pelo mercado livre ele usou quase todas as redes né viu nenhum chamou no outro comprou no outro mas não tem problema esse controle estou enviando agora para o diego ele perguntou o que eu tinha pronto eu já tinha do street fighter no caso rio versus o quem e nas novas regras do mercado livre tem que estar postando em 24 horas então o que eu tinha pronto para postar aqui aqui é só demonstração básica mesmo o controle funcionando você pode conferir nas diagonais ali ó ó tem nada falhando aqui o controle é comigo switch normal porém está todo ajustado então não tem nenhum risco de delay de dead zone nada bom deixa eu finalizar por aqui embalar mandar para o diego agradeço diego pela compra aí agradeço a vocês têm acompanhado o canal aquele abraço valeu e aí